Agora a gente abre nossa janela do mundo, aqui pro mundo, pra falar de uma coisa que interessa ao Brasil. Um estudo publicado hoje pelo Imperial College de Londres, recomendou mais restrições pra segurar o avanço da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A Cecília Malan, em Londres, tem os detalhes. Esse relatório diz que os casos de Covid podem explodir aqui no país se o isolamento for relaxado, né Cecília? Boa tarde pra você. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Esse relatório tem foco específico no Brasil, país que é um epicentro da Covid-19 na América Latina e que já tem o oitavo maior número de infectados no mundo. A conclusão dos cientistas do Imperial College, instituição famosa pelos estudos matemáticos, serve de alerta. Os pesquisadores analisaram o impacto das medidas de prevenção nos 16 estados brasileiros mais atingidos pela Covid-19. Concluíram que o fechamento de escolas e a restrição à circulação das pessoas reduziram o contágio pelo novo coronavírus, mas não o suficiente. E que ações adicionais são necessárias para limitar a disseminação e impedir a sobrecarga do sistema de saúde. Aqui na Europa e também na Ásia, o isolamento forçado conseguiu baixar a taxa de reprodução que mede a intensidade da transmissão do vírus para menos de 1. No Brasil, essa taxa está acima de 1, o que significa que cada pessoa com Covid-19 transmite a doença para, em média, mais uma. Por isso, segundo o estudo, a epidemia não está controlada no país e, pior, continuará a crescer de forma exponencial. Sobre o foco desse estudo ser o Brasil, o Imperial College explicou que faz relatórios de países individuais desde o início da epidemia, em dezembro, e que a instituição tem um histórico de cooperação com colegas brasileiros, como, por exemplo, durante o surto do vírus da Zika. Naju. Isolamento social é isso. Cecília Malan, obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto